Isso mesmo, a prisão ocorreu na balsa que liga as cidades de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves durante uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Segundo o delegado Macílio Laurentino, o suspeito, que seria foragido da justiça, foi abordado quando retornava em um táxi acompanhado de sua companheira. Com ele foi encontrado um valor de 50 mil reais que ele alegou ser proveniente do auxílio reclusão. Agora, a quantia em dinheiro e as circunstâncias da prisão estão sendo investigadas. Na tarde desta quarta-feira, a Polícia Civil, através da delegacia de Rodrigues Alves, em um trabalho em conjunto com a Polícia Militar, conseguiu realizar a prisão de um foragido, um dos homens mais procurados na cidade de Rodrigues Alves e de Cruzeiro do Sul. Ele havia sido condenado a 23 anos em Cruzeiro do Sul e teria saído no mês de fevereiro, mediante tornozeleira eletrônica. No dia seguinte, após a sua saída, ele rompeu a tornozeleira e começou a praticar diversos roubos no município de Rodrigues Alves. Foram realizados quatro roubos e um furto qualificado. Ao tomarmos conhecimento, foram feitas investigações e nós apresentamos pela prisão preventiva. E na tarde de hoje recebemos a informação que ele estaria se deslocando até Cruzeiro do Sul. Foram feitas diligências, mas não conseguimos localizá-lo. No entanto, ao retornar de Cruzeiro do Sul, os policiais visualizaram ele na variante e realizaram o cerco na balsa, com apoio da Polícia Militar. Em seu poder, foi encontrado em torno de R$ 50 mil, que ele alegou que era do auxílio reclusão. O dinheiro será apreendido e encaminhado à Justiça para avaliar se realmente procede essa informação e ele passará por audiência de custódia e avaliará se ele permanecerá ou não preso.